Tá armando. Agora sabe o que pessoal? Oito horas. Oito horas. Pessoal do interior e do litoral, até me perdi. Vocês todos agora vão ficar com o noticiário regional. A gente sai aqui com a região metropolitana. Estaremos todos juntos novamente logo mais às oito e meia da manhã no Bom Dia Brasil. Bom Dia São Paulo Oferecimento Valec Nissan Sorocaba ZYB 873 TV Tem, que nem você. Bom Dia Cidade Oferecimento Delfos, Segurança Facilites RH E Valec Reno Jundiaí, Sorocaba A quinta-feira chegou, é quase sexta, são oito horas e um minuto Bom Dia Cidade, começando com imagens ao vivo de Sorocaba Neste 2 de dezembro, a gente fala sobre a saúde financeira É um bom momento para acertar as dívidas Por isso, algumas cidades da região estão com negociações abertas Moniele Nogueira É isso mesmo, Mayara, tem prefeitura que está perdoando juros e multas E sabe que tem outras parcelando em até dez anos Daqui a pouquinho eu conto os detalhes E para quem gastou e ainda não recebeu Aline Galdino Tem que buscar ajuda, né Mayara? Só o PROCON aqui de Itapetininga registrou 700 reclamações de pessoas que compraram e não receberam seus produtos durante a Black Friday Mas calma, tem solução Daqui a pouco a gente diz como A magia do Natal começando em Jundiaí Fernanda Elnor É a exposição de presépios do Museu Solar do Barão São mais de 400 peças Daqui a pouco eu volto para a gente fazer um tour juntinhos Para eu te mostrar quanta coisa linda tem por aqui Então vamos juntos Este é o nosso BDC que já está no ar Muito bom dia para você